Tava procurando água no espaço, vi um rio congelado S de outro planeta, pra mim ver só de luneta Masterchef cozinhando um hit e só se veio de um cometa Voando direto pro espaço, domino cada pedaço Explorando uma galáxia, meu brilho é mesmo fácil Sem foto com flash, por favor, desliga o farol do carro Ele tá brilhando pouco, minha supernova de fusco Olha a gravidade das minhas ações, em outros planetas, outras dimensões Eu tava de rolo na polo, explorando todas as direções Todas as várias imotivações, estrelas brilhantes em meia bilhões Pouco me bastam só esses milhões, com o universo eu busco ligações Tava procurando água no espaço, vi um rio congelado S de outro planeta, pra mim ver só de luneta Masterchef cozinhando um hit e só se veio de um cometa Ligação interplanetária Gostei tava em outra galáxia Alô Ronaldo, vamo gravar um feat Liguei o falco, me mandou o beat Tô congelado em Netuno Black hole nas mãos Rápido que nem cometa Pulei estelar na caneta Velocidade da luz Em um lugar distante de tudo Mire no foco Só me acha em outro mundo Abduzido no mês passado Tô congelado em Netuno Tô congelado em Netuno Black hole nas mãos Rápido que nem cometa Pulei estelar na caneta Velocidade da luz Em um lugar distante de tudo Mire no foco Só me acha em outro mundo Passa a turma só de ida Vendo coisas que cê nem acredita No próximo ano eu volto Com diamante na minha mochila Não me faça Perguntas baby É claro que eu tô meio crazy Abduzido no mês passado Just coming on my lady Tô voando nessa nave Voando pra ambos luz daqui Tô dropando nessa base Roupa da NASA é o drip Gravidade tá zerada Nem sabe pra onde eu vou Flutuando nesse beat Eu tô vendo tudo slow Tô congelado em Netuno Black hole nas mãos Rápido que nem cometa Pulei estelar na caneta Velocidade da luz Em um lugar distante de tudo Mire no falcão Só me acha em outro mundo